Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, aquele joinha, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e podendo compartilhar os vídeos, eu agradeço muito Gostando, se inscreva no canal, venho mais uma vez aí mostrar pra vocês aí hoje Um caminhão da MAN TGX produzido no Brasil Olha, eu estou na empresa aqui, o caminhão não é muito bom não Eu fico olhando assim, o acabamento dele não é de qualidade Eu achei que a Volkswagen ia inovar, né, porque a MAN comprou, a Volkswagen agora é MAN, entendeu Achei que ia inovar, ia melhorar, ia ficar, poxa, olha o caminhão, magnífico, não sei o que Deixa eu subir aqui, pra mostrar pra vocês Olha, o caminhão é novo Olha aqui, como que tá ficando Olha as teclas aqui, ó Aqui tem comando de voz, velocidade, entendeu Olha o painel dele, o painel dele é bonito Painel muito bonito, fechei a porta aqui Do barulho lá fora, entendeu Aqui, ó Painel muito bonito, né É simples É o RPM Marcador de velocidade, entendeu É pressão de ar Pressão de ar também, né Deve ser da carreta, aquele ali Esse aqui é do cavalinho Temperatura Entendeu E tanque Temperatura e tanque Um radiozinho no painel O disco do tacógrafo Não mudou Esse aqui não é o moderno É o normal aí Entendeu Cama dele Parece ser boa É macia Pegando aqui, ó Muito macia Parece ser muito confortável Mas O acabamento peca um pouquinho Entendeu Olhando aqui assim Já descolou o teto ali, ó Descolou Mostrando pra vocês Aqui Deixa eu ficar em pé Tirar o chinelo aqui Ficar em pé Pra mostrar pra vocês Ó Ó Todo descolado já, ó Com a Com a temperatura, né Ele descolou A forração Caminhão Não parece ser muito bom, não E O mecânico Que tá mexendo nele Ele Falou que esse carro Tá dando muito problema De caixa Muito problema De caixa Aqui, ó Ó como que é o sistema dele, cara Aqui Tá soltando tudo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Isso aqui é um absurdo, cara Neutro Ré Ré Reduzida Pra frente, né Pra frente, né Pra frente reduzido Isso aqui é um absurdo Como que um caminhoneiro Entendeu E eu não gostei, não Valeu, galera Vou Aqui mostrar pra vocês Aqui também, ó As bobeirinhas Que tem aqui na porta Tá chovendo, tá Desculpa aí Eu não gostei Eu não gostei Tá muito surrado O caminhão E é pouco rodado, hein Esse caminhão aqui é pouco rodado Muito surrado Mesmo Eu achava melhor Quando era Opa Quase caí aqui Eu achava melhor Quando era Volkswagen Quando era Volkswagen Entendeu A caixa dele É vábico Entendeu Sistema vábico ali É complicado, cara Eu não Gostei, não Que o sensor O sensor aqui da Tem que ter um sensor aqui Que pega na Um negócio de aqui de Ah, esqueço o nome disso É Descarga, né O sensor que pega na descarga aqui Tá ruim também O caminhão tá cheio de problemas E é caminhão pouco rodado, hein Caminhão pouco rodado Valeu, galera Se vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Não esquece de assinar lá O sininho de notificações E se inscrever no canal Valeu Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli